Oi meus amores, como eu prometi, hoje o vídeo vai ser como fazer a calcinha higiênica do molde que eu dei ontem, no vídeo de ontem, mas de qualquer maneira no final desse vídeo eu vou deixar o vídeo do molde dessa calcinha higiênica para o nosso pet. Então como eu mostrei no molde, aqui nós vamos estar utilizando a parte da calcinha duplo, tá vendo aqui ó, e aí fica virado um a frente para a outra frente, aqui em vez de estar utilizando viés, vou estar utilizando uma fita preta e os dois pedaços também é para que vai ser aquela parte onde nós vamos amarrar nossa calcinha, dois, que é a parte de baixo e a parte de cima, onde nós vamos juntar para amarrar. O que nós vamos fazer agora? Agora eu vou pegar esses dois aqui, a parte da calcinha, eu vou costurar aqui, em volta de onde vai ser o rabinho da calcinha. Vou pegar a máquina de costura e vou costurar aqui em volta. Então eu vou costurar e volto para mostrar para vocês. Olhem, costurei, né, o avesso de um lado, o avesso do outro e as duas frentes juntas. E aqui é a hora que a gente vai fazer. Nós vamos pegar essa parte aqui ó, uma parte do baixo do tecido e vamos passar por dentro do outro, assim ó, tá vendo ó, aqui, enfia aqui dentro do buraquinho e vamos vazar para o outro lado. Olha, assim, viu? E agora é só ajeitar. Olha, não é nada difícil, né? Passamos aqui, fizemos, passamos por dentro do buraquinho, agora os dois lados estão para fora, os lados direitos estão para fora. O buraquinho já está aqui ó, direitinho, sem precisar botar viés dentro. Olhem, tá vendo? E agora o que que eu vou fazer? Eu vou passar uma costura daqui até aqui e do outro lado a mesma coisa, daqui até aqui. Para quando eu colocar ou viés ou a fita, não escapulir. Vou passar a costura e também aproveitar, depois que eu passar a costura, vou colocar a fita. E agora colocamos o viés ou a fita, no meu caso a fita, vendo ó, dos dois lados, né? Olha. Então, agora eu vou fazer, vou pegar essa fita, uma fita, que vai ser para um lado aqui e a outra fita, essa para o outro lado aqui, tá? E agora o que nós vamos fazer? Nós vamos pegar a fita, vamos dobrar a nossa fita ao meio para descobrir onde fica a metade dela certinha. Vamos marcar. Então, aqui eu já sei onde está o meio dessa fita. E aqui também vou marcar, para mim saber também onde fica o meio, para que não venha ficar um lado maior do que o outro. Venho com a fita, coloco o meio dela com o meio que eu marquei aqui, pego e prendo aqui. E agora, o que que eu vou fazer? Eu vou passar a costura, vou passar a costura aqui, gente, olha, nessa beirada aqui. Depois eu viro para o outro lado assim, ó. Vou costurar aqui, vou virar assim e vou costurar para o lado de cá também. Assim, olhem. Então, vai ficar como se fosse, ou se vocês quiserem, em vez de usar essa fita, desse tecido, usar um viés também, pode ser também. Olhem. E vou costurar assim, olha. É porque não está, aqui não está costurado, só estava marcando para vocês, ó. Está vendo? Olhem. Depois de termos costurado, viramos para o outro lado como eu mostrei, fiz uma marcação, ó, como vocês estão vendo, como se fosse um viés, está vendo? Aí agora, depois de ter costurado o outro lado, virei. Essa marcação, como se fosse um viés, eu vou virar assim e agora eu vou passar a costura. Olhem. Desde a pontinha daqui, assim, nele todinho até o final. Então, costurado de um lado, costurado do outro e agora vamos fazer a mesma coisa desse lado aqui. Essa calcinha já está pronta, ficou pronta rapidinho porque é muito fácil de fazer. Agora, para ficar mais linda como ficou a outra, o que a gente faz? Coloca um detalhe, onde eu coloco uma fita. Aí eu vou colocar aqui nessa parte que é menor, que é onde vai ficar o rabinho e a parte para cima, que é do bumbumzinho do nosso cachorrinho. Espero que vocês tenham gostado da dica da Nani de hoje. Beijos, fiquem com Deus.